Lasciame? Não, não é chiquinha. Já, não é chiquinha. Eu estou na chiquinha. Tu não me dizem a mão. Você não me dizem a mão. Andas atrasam. Mães atrasam. Não é chiquinha. Não precisa de se dedo. Amor mesmo. Ai. O que é isso? O que é isso? Passa, passa, mulher.